Mário Covas foi um exemplo como pai e como político. Como pai, ele me ensinou que honestidade não é virtude, é obrigação. E que palavra dada é palavra cumprida. Como político, foi um exemplo de ética e nunca teve medo de arregaçar as mangas para trabalhar para São Paulo. Tirou do papel projetos como Poupa Tempo, Bom Prato, Rodanel e vários outros que beneficiam milhares de pessoas todos os dias. Além disso, participou de um dos movimentos mais importantes da democracia brasileira, Direta Já. Eu tenho orgulho de ser filho de Mário Covas e consciência da enorme responsabilidade que isso traz. E agora, eu quero levar a coragem, a honestidade e o jeito Covas de fazer as coisas de volta para o Senado. E para isso, peço seu voto para a senadora no dia 7 de outubro.